Olá pessoal, eu sou o Trux, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta a um avião que eu já não volto, já não vou há muito tempo mas que continuo a gostar, simplesmente há um melhor estou nada mais nada menos com o Fly-By-Wire A320neo, ou melhor, o A320neo da Fly-By-Wire a razão pelo qual estou a vá com este avião e não com o Phoenix que eu sempre disse que é um avião absolutamente em termos de o que o avião é no jogo é melhor é que no Phoenix eu tenho muitos problemas de performance que ainda tenho que resolver provavelmente só com o próximo patch é que resolvo e não consigo gravar com este avião o Fly-By-Wire A320neo chega e sobra para aquilo que precisamos e é um avião excelente também, aliás, e gratuito o que é uma grande vantagem em relação ao A320 da Phoenix estamos então com o Neo e hoje vamos lá a 157 passageiros aqui neste avião da Latam Equador desde a cidade de duas, vamos lá de verdade, por duas capitais da América do Sul desde o Peru, desde a capital do Peru, Lima, até a capital do Equador, Quito e relembro, para quem gosta da aviação, Quito é um dos aeroportos mais difíceis do mundo de aterrar e portanto eu espero, eu estou mortinho por esta aterragem este avião faz parte aqui, este avião, este voo faz aqui parte da tour, do World Tour da Ival já só me faltam 6 pernas com esta vão me faltar só 5 e este voo então leva-me de Lima até ao Equador depois do Equador vamos até à Colômbia depois da Colômbia vamos até à República Dominicana e por aí em diante até acabarmos no Benito Juárez International Airport o aeroporto internacional da cidade do México portanto vamos subir agora em direção a Norte pela América Central e finalizar no México ou onde começamos já há bastante tempo atrás eu também amanhã ou este fim de semana prometo lançarmos um vídeo de outro aeroporto complicado a gente depois vai ver qual é que é eu já fiz vídeos lá portanto é um aeroporto complicado aqui no nosso país e prometo esse vídeo com certeza também mas hoje para já então temos o nosso voo aqui para Quito e vamos lá então nessa ora bem aqui uma musiquinha e vamos preparar então o nosso voo não há qualquer controleiro aqui na região portanto é só preparar eu já preparei aqui algumas coisas para vocês não apanharem tanta seca aqui comigo portanto vamos lá eu espero não me esquecer aqui de alguma coisa porque este é um avião que eu tenho menos prática já não voo há muito tempo vamos mas é primeiro inicializar aqui o nosso voo ora MCD menu isto aqui não é muito diferente do do Phoenix temos que inicializá-lo há algumas diferenças o primeiro é mais rápido este agora temos vamos pedir aqui para os passageiros começarem a entrar no avião send e request eu já liguei o avião e isso tudo portanto não se preocupem isso já está feito agora vamos inicializar então aqui o nosso voo neste caso ele planeja antes logo isto tudo também já temos aqui o o GPS alinhado porque esperamos aqui já algum tempo antes de começar aqui a gravar vamos procurar aqui o vento já dá para pedir tal como o Phoenix isto é uma novidade aqui do Fly-by-Wire mas temos que pôr para todos os momentos do voo portanto para climb, cruise e descent mas também é só pedir e ele vai logo e está tudo em ordem perfeito pronto já temos aqui o voo vamos até para ser um bocadinho mais interessante vamos olhar aqui para o nosso voo aqui na carta aqui do que é este vixe? ah ok assim aqui do Simbrief agora também tem em português o que é bastante interessante vamos lá então 15h32 horas locais aqui em Lima e o nosso voo aqui de 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 Lima até eu consigo desligar este só este? nem sei, acho que não estava aqui a pensar se dá mas não dá nosso voo aqui de Lima até Quito temos então aqui o nosso plano de voo para vocês verem aqui tudo comigo o que é que vou fazer a nossa altitude cruzeira 380 mas vamos primeiro olhar aqui para o nosso plano de voo porque é isto que nos interessa neste momento para finalizar aqui o nosso plano de voo ora onde é que ele está? está aqui vamos partir da pista 16 aqui em Lima claramente hoje depois já vos mostro metrar mas é claramente metar para a pista 16 vamos partir no CID Atato 2F portanto é isso que a gente vai colocar aqui ora eu tenho que pôr aqui o FS Realistic um bocadinho mais baixo está demasiado alto está bom assim ora bem hoje Departure então é pela pista 16 e no a pista 16 temos a Atato 2 Foxtrot portanto vamos lá Atato 2 Foxtrot é esta perfeito já está não tem qualquer transição é assim mesmo portanto está feito vamos só verificar-se aqui uma descontinuidade existe já está não devia existir na vida real mas tem não tem problema nenhum a gente chegar aqui e faz que não é clear é pegar neste não deixa eu me lembro como é que se faz o clear aqui agora sim clear tá e a nossa aproximação na verdade não existe não existe um star não existem stars aqui em Quito portanto vamos ter que fazer uma aproximação e hoje vamos fazer uma uma coisa um bocadinho diferente do habitual normalmente fazemos aproximações por ILS sempre que elas existem porque são as mais seguras mas eu hoje vou fazer uma aproximação por AirNave para me dar o trajeto correto pelas montanhas em Quito eu não conheço muito bem o aeroporto e ILS não me dá o trajeto completo portanto hoje vamos fazer a RNP whisky que basicamente desde aqui do ponto não dá para ver daqui mas é o aqui deste ponto que é Tom vamos ali até o Uptec e depois por aqui abaixo reparem bem tem aqui uma montanha aqui ao lado deste aeroporto que está a uma altitude de 2000 e tal metros da altura portanto vai ser muito interessante e vamos fazer aqui então esta esta aproximação aqui a RNP está a pista 36 claramente também o vento lá está para a pista 36 então vamos lá agora é a RNave que diz aqui menos formal 36 whisky eu disse em que vamos dizer o whisky transição approach via estão aqui que é Tom é isto que a gente quer perfeito agora vamos só verificar como é que isto está aqui a ver se está tudo ok porque às vezes não é de fiar o simbrief há um bug um simbrief não o flyby wire há um bug do flyby wire que é bastante conhecido que é o primeiro ponto que não recebe as restrições daqui da carta portanto vamos olhar para a carta ver se isto dá uma restrição na aproximação RNP Yankee está aqui pelo menos no que é Tom não é mas não existe estou a ver aqui que é Tom não tem qualquer restrição então não há problema nenhum pronto também não temos que nos importar com isso muito bem está em termos de em termos de ai em termos de de trajetos já está já está inicializado vamos então colocar agora aqui o zero fuel weight block fuel 688 hoje vamos pôr aqui 6.88 será que ele dá sim ele dá 100.9 dá sim senhora muito bem combustível já está vamos então agora oi caramba é que o pessoal são botões diferentes peço desculpa do que os outros aviões que estou habituado ora bem vamos ligar à PU esperar aqui 2 ou 3 segundos neste avião não era preciso mas a gente espera na mesma está esperado muito bem e está ligado aqui à PU vamos continuar aqui a preparar o nosso avião ora bem temos que colocar agora aqui a performance coisa que ainda não temos mas isso vamos dar uso aqui à aplicaçãozinha que eu tenho web que nos permite fazer isto agora vamos olhar aqui para ela na verdade vamos pegar aqui primeiro no metar aqui do sítio só temos metar aqui de hora em hora aqui em Lima portanto é o metar das 20 horas de Zulu vamos ver a gente está à espera para o end request send vocês também veem aqui o metar aqui comigo embora sempre um minutinho ou dois a chegar receive the messages ainda não não aparece aqui o company message vamos só esperar aqui um minuto que apareça ainda não portanto ligamos à APU agora a APU ligada podemos desligar o external power tá e agora ainda não temos company message olha eu pedi o end request e não apareceu e não deu que engraçado bem se não deu olha vemos aqui também não faz mal pessoal olha não deu também não é por aí vamos olhar para aqui para o metar temos então que metar é este 001 está mal este metar ah mas realmente realmente é o único o último metar que temos aqui ah não que estúpido 01 é dia 1 de julho 20 horas de Zulu está certo porra estava a ser mesmo cromo aqui temos então 350 a 14 e 22 de temperatura portanto o aeroporto hoje estão lá 320 mil o aeroporto é o Serra Papa Júlia de Charlie e o que é de metar ele vai apanhar-me direitinho está ali mas está mal este metar este é o metar de que horas 170 oh que metar é que eu estava a olhar oh estava a olhar o metar meu Deus hoje estou competindo burro estava a olhar para o metar de Quito 170 exatamente 1013 dá tudo em ordem ok o tamanho da pista vamos olhar aqui para a carta pessoal vou-vos mostrar aqui o tamanho da pista é de 3508 metros pista 16 a outra pista está a ser construída a outra pista mas para já ainda não está ainda não está pronta e o heading da pista está aqui 156 está ali e pomos a altitude aqui no início da pista que é de 197 está ali vocês podem ver vamos colocar aqui 197 está o resto na falta porque falta-nos o grossweight e o CG e só dá quando o avião estiver ligado pronto isto já está assim vamos acabar de preparar então o nosso avião de performance já está vamos só pôr aqui a navegação porque esta não põe automática ao contrário do Phoenix como na realidade ele detecta os VORs automáticos eu creio que o VOR aqui de Lima é o 116.9 exatamente 116.9 vamos já colocar aqui o 116.9 tem o 116.9 que é o Juliette Charlie e Juliette vamos ver se existe alguma restrição aqui na partida existe flight level sempre a melhor temos que estar abaixo do flight level do 6.000 metros pés de altitude no Juliette Charlie 923 portanto vamos cumprir essa restrição e pôr aqui 6.000 e pronto e agora acho que só nos falta então ligar o avião mas isso a gente liga agora ou melhor pôr a performance enquanto está também a fazer o pushback agora bem está ligar aqui as hidráulics ligar o probe hit e já desligamos o ground power está tudo podemos desligar também aqui a luz e vamos então fazer o pushback agora chegou a company messages demorou já que estamos aqui a company messages vamos pular aqui agora recebe o message aí está ela onde está aqui o metade vamos pegar aqui vamos fechar a porta agora puxei a porta e agora ouve-se muito menos muito engraçado bem pista 16 então é para cima que a gente vai já ponho aqui a carta aqui ao lado para vocês verem vamos lá então assim parking brake cancel cancel não que raios pessoal isto hoje não está estou assim um bocadinho lento parece vamos lá então tá ora sim request pushback hold não siga e ligar aqui está perfeito ora bem ignição ligada e vamos começar pelo motor 2 depois o motor 1 em sequência tá vamos lá então partir aqui de quito fazer pushback eu creio que não há outro avião aqui nas redondezas mas vamos confirmar não senhora nem há tráfego não há tráfego aqui perto nem nada portanto não tem que dizer nada eu se calhar devia ter posto aqui a opção para tirar isto tudo daqui mas mas também não faz mal vale cá pelo menos os motores vamos dar aqui um bocadinho vamos dar aqui um bocadinho para uma música um bocadinho mais dramática como quem diz não é assim um bocadinho mais menos de elevador porque já estamos a partir vamos vermos assim 23.8 de CG hoje temos poucos passageiros 157 poucos é para aí 3 quartos ok temos aqui então a nossa performance para levantar voo eu vou por aqui ao lado mas só para vocês verem eu basicamente vou passar isto para então aqui para o menu de performance 133 134 e 148 altitude de transição aqui eu vou confirmar na carta aqui ao lado mas eu creio que são 10 mil pés exatamente já está certo agora flaps hoje vamos ter flaps 1 up 1.0 já vamos fazer o trim e o flag stamp hoje é 41 tá pronto perfeito parking break tá ora bem chegou o modo de ignição pegar isto legal o radar meteorologia apesar que eu perdi que eu não deixei apesar que elas não funcionam no jogo mas pronto ora flaps 1 tá vamos pôr em auto o transponder aliás é auto não porque ele vai ligá-lo e eu não quero já estive aqui a ver e o tickets a gente desliga quando entrar na pista também ora bem os motores estão ligados vamos desligar ui caramba ai dos botões vamos ligar a APU tá ligar as luzes de táxi um runway turn e vamos ligar os packs para levantar voo também porque hoje vamos levantar voo sem packs foi assim que definimos muito bem e também temos ui não é isto que eu quero desculpem é auto break no máximo já está e agora vamos pôr aqui a carta então do aeroporto vou-vos mostrar onde é que a gente anda e para onde é que a gente vai vai ser aqui na Alpha 1 e depois vamos pela Alpha por aqui fora até a 16 vou fazer aqui um bocadinho zoom out se for subir dá não não consigo fazer assim assim vocês não é que conseguem ver onde é que eu ando vamos lá então agora desligar parking break confirmar então não há tráfego aqui na região tenho que ter paciência porque este avião é um bocadinho sensível no radar agora Alpha 1 é agora por aqui a fora é que ele vira pouco no radar e depois de repente vira muito vamos confirmar aqui a cabine que é para partir take off config vou fazer aqui o check lá está perfeito estamos prontíssimos não estamos prontos não faltam uma duas coisas ligar o transponder ligar o stroke e ligar o TICAS estamos então agora aqui na Alpha e será sempre em frente em direção à pista 16 e depois dar meia volta a partida é bastante simples vou-vos mostrar aqui o start também para tentar que o avião vai linha reta aqui vou-vos mostrar aqui o start testo isto quando isto acontece tenho que pegar nisto vou pegar aqui no start está aqui vamos então partir e fazer a curva à direita acima dos 700 metros é que fazemos a curva lá está e depois fazemos a curva à direita caramba o avião está sempre a desviar-se o avião está sempre a desviar-se e depois da curva à direita continuamos na Juliet Charlie 921 acima de 2500 e temos de estar abaixo dos 6000 até à Juliet Charlie 923 e depois por aí adiante já só temos uma estreção lá em cima acima de 250 já mais lá na frente eu quero fazer aqui a zoom out a isto não estou a conseguir porque faço assim pronto fica assim a carta ok o avião continua desalinhado mas pronto faz vale vamos lá então vamos só colocar aqui uma câmera à maneira a gente já trata na verdade de usar um pouco mais drogarinho que assim tratamos disso agora pode ser por exemplo já não tenho muito tempo para andar aqui a brincar às cartas às cartas não às estavam assim vamos ver porque é que eu não tinha muito tempo onde é que eu já ia tá vamos então entrar na pista ligar as luzes de take off às luzes de landing aqui e agora às luzes de take off ligar o strobe ligar o transponder e ligar o Ticass tá oi caramba lá vai o avião tolo por aí a fora peço desculpa é que é muita sensibilidade deste avião me faz mal não saímos da pista foi só assim um bocadinho confuso isto é lá que o ILS aqui está está em cima da pista este modo para este aeroporto está a precisar aqui de um alinhamento deste ILS que eu já vou cortar aqui as antenas de ILS mas pronto muito bem estamos prontos é pá parece 15 e 16 uma em cima da outra confusão é uma coisa que está mal infelizmente este modo está a precisar aqui de um arranjo na verdade é a 16 que devia ser mas não sei porquê a 15 também está aqui tem que verificar depois o que é que se passa aqui bem se calhar tenho dois modos um em cima do outro faço a mínima ideia agora vamos lá então estabilizar aqui nos 40 ligar o cronómetro flex set SRS V1 Rotate positive rate of climb and gear up nave acima de 700 pés vamos começar a virar à direita na verdade a ciência vai-nos virar já autofrust tá alguma turbulência aqui a sair de Lima espetáculo aqui sobre a cidade continuamos em piloto manual vamos ligar o piloto automático agora piloto automático flap 0 até porque eu tenho aqui outras coisas para fazer são os meus passageiros morrem de hipóxia ligar aqui os packs pac 1 e pack 2 tá stroke vamos por aqui em auto perfeito e lá vamos nós então a subir aqui em direção a fogo está um calor aqui na cabine subiu muita temperatura devido a eu estar com os packs desligados a temperatura exterior era bastante alta se calhar não era até era 17 graus mas pronto neste momento o avião 127 graus portanto o avião sente bastante pelo menos neste momento muito bem vamos lá então vamos aqui a passar aqui as nuvens epá que espetáculo aqui o sol a aparecer vamos aqui a passar as nuvens espetáculo então estamos a passar agora aqui pelo juliet charlie 921 aqui lá está temos que respeitar até o juliet charlie 923 ao baixo dos 6 mil pés e é isso que a gente vai fazer já passamos aqui a camada de nuvens que aliás é a esperada tínhamos aqui no metar overcast a 2300 pés e era isso portanto uma camada de nuvens em cima de lima basicamente portanto é exatamente aquilo que a gente esperava esta camada de nuvens tem mais brilhante aqui o ecras senão não vou conseguir ver isto direito flight plan olha uma coisa que me esqueci foi de fazer o trim mas eu acho que ele faz autotrim este avião para falar a verdade mas esqueci-me de fazer o trim para levantar a voa mas não faz mal não é o fim do mundo lá está a juliet charlie 923 onde podemos então continuar a subir para o nosso flight level cruzeiro que é o 380 vou colocar aqui os 380 em preparação 380 perfeito espetáculo para já as façadinhas daqui do lado direito ainda vem um bocadinho ali da costa e vem os andes lá no fundo as montanhas dos andes que são sem dúvida a grande referência geográfica uma das grandes referências geográficas da américa do sul além de se calhar da amazónia diria eu pelo menos as duas que definem a américa grandes duas referências geográficas definem a américa do sul muito bem assim que passarmos o julio de charlie 923 vamos então começar a subir para nosso altizo de cruzeiro em direção a quito e vai ser a partir de agora vamos lá então climb ele vai subir em climb em vez de ser em open climb ou seja ele vai cumprir as restrições que possam existir apesar que só temos uma mais para a frente a tal de estar acima do flash level 250 mas isto ainda falta está ali no fundo ainda falta bastante não temos de nos preocupar com isso para já e lá vamos nós agora vamos verificar então aqui o tráfego como é que isto está para já não temos controle aéreo até quito e provavelmente vamos ter controle aéreo mesmo até chegar lá portanto lá veremos podemos já desligar aqui as luzes de take off começamos disto em termos em termos aqui os nossos passageiros já estão a temperatura um bocadinho mais confortável já diminuiu a temperatura aqui da cabine e passando os 10 mil pés colocamos a pressão standard que aliás é a mesma do QNH local agora de militares portanto não muda nada nesse aspecto como está aéreo de pés standard e vamos aqui acima estamos também a desligar aqui as situações porque não e as luzes de landing já não precisamos nesta altitude muito bem lá vamos nós então em direcção a quito agora a ganhar um bocadinho de velocidade para basicamente fazer a nossa velocidade de climb que hoje é ora bem hoje para climb temos esperados 2.90 indicados o que depois eventualmente chegará a Mach.78 na altitude cruzeiro e prevemos chegar à altitude cruzeiro às 21.15 Zulo dentro de 20 minutos segundo a indicação que temos aqui chegarmos a chegarmos a quito temos a expectativa de chegar às 22.38 UTC 29 e 30 29 23 e 38 aqui em Portugal horas locais em quito é que eu já não sei porque eu sei que são 15.56 em Lima e não sei se que horas são em quito neste momento hora quito time é a mesma hora que Lima ou seja são menos 5 horas casulo são 22 menos 5 ou seja 22 21 20 19 18 17 exato às 17.38 esperamos chegar a quito o que nos vai fazer a aproximação ser interessante porque anoitece é o melhor fica de noite às 18 e 20 ou seja vamos aterrar com o anoitecer em quito portanto promete esta aproximação a quito que aliás devido à fantástica aproximação que temos lá promete ser uma coisa bem bem interessante portanto os passageiros aqui atrás estão a usar a casa de banho eu acho que vou colocar mais baixo ou acho que vou diminuir vou tirar a mesma sessão da casa de banho não sei se será assim tão realista estão a diminuir pelo menos vou tirá-lo não gosto estou na casa de banho aqui muito bem ok vamos então agora aqui a subvoar a costa e só aqui neste ponto a tato é que vamos voltar a entrar por cima da América do Sul temos a costa aqui de Loss lá à direita e os anos lá no fundo mas lá está só só mais para a frente é que voltamos à costa para já é simplesmente aqui a subvoar estamos a fazer aqui não sei se vão dissipar acho que talhá vão estar assim o tempo todo portanto até pode pode fazer vamos ver não é tarde nem é cedo verificar como é que vai estar a meteorologia aqui olhando simplesmente para a nossa carta ora bem vento pelo menos na vento pelo menos no cruzeiro vai ser contra como podem ver aqui estas setinhas assim para baixo significa que vamos ter vento contra isso não nos vai ajudar em termos de meteorologia também não está aqui qualquer indicação de nuvens em nada portanto nada menos tranquilo mas podem ver a quantidade de de montanhas que a gente vai subvoar aqui isto não é nada comum mas muito muito engraçado que assim o seja promete partimos neste caso lê-se do lado direito para o lado esquerdo é ao contrário partimos aqui de baixo e vamos por aqui acima e atacar depois ali em em quito ok eu não sei se há muito mais neste momento para falar talvez só olhar aqui para olhar só para a carta aqui em quito neste momento temos o vento de quadrante norte portanto de refunimento a pista 36 a pista indicada 14 nós até bastante forte e temos então QNH 1021 22 graus de temperatura 9 de ponto de ervalho deve ser bom não é muito boeiro temos nuvens breaking a 3000 e fio a 2600 algumas nuvens já voltam a 3000 pés de altitude em relação ao solo porque a altitude deste aeroporto é mais alta do que isto lá está lá está o que não diz aqui queria ver se dizia aqui mas não diz mas diz na carta e na carta vocês podem verificar chupem lá que arrivo aqui na coisa errada que este aeroporto está a altitude de 7910 pés que são nada mais nada menos são nada mais ou menos que 2.41 km portanto mais alto que a nossa Serra da Estrela aqui em Portugal quase tão alto como ao pico nos Açores portanto enfim vamos para uma altitude bem alta reparem que isto não está assim a uma grande distância da costa aqui do Equador e Quito lá está também é uma cidade eu não sei eu creio que já é norte do Equador mas bem bem por pouco não aliás estou a ver aqui Quito portanto muito interessante é mesmo mesmo ali em cima do Equador aliás sei lá por isso é que o país chama Equador não é mas pronto muito bem estamos então a seguir aqui acho que não há muito mais para falar agora vamos colocar pausa aqui no nosso vídeo e voltamos assim que tivemos mais novidades para começar a descer ou algo assim ou novidades do nosso voo até já ok pessoal estamos de volta só para fazer aqui um pequeno update aqui do nosso voo estamos no Flight Level 380 que aliás atingimos há pouco tempo já estamos então sobre ou melhor sobre território da América do Sul na zona eu diria central do Peru temos a costa aqui do nosso lado esquerdo para o Oceano Pacífico e do nosso lado direito temos aqui as fantásticas montanhas dos Andes do Peru e reparem bem como é que isto rapidamente daqui de costa passamos para montanhas bem escarpadas bem cá no fundo portanto a paisagem da América do Sul é sem dúvida marcada aqui pela pelos Andes pela Cordilheira dos Andes estamos então no Flight Level 380 cerca de 11.580 metros de altitude o nosso voo já vai em cerca de 32 minutos estamos então programados chegada a Quito às 22.39 Zulu 17.39 locais são neste momento 21.21 Zulu portanto uma hora e 18 minutos mais ou menos para aterrarmos em Quito as conexões climatéricas em Quito creio que se mantêm vamos só aqui confirmar temos exato vento do quadrante norte aliás norte exatamente 360 a 11 nós e e algumas algumas chuva na região VCSH quer dizer isso Vincity Showers algumas nuvens então a 3.000 e a 2.000 scattered a 3.000 e algumas nuvens a 2.600 despesce 21 graus de temperatura portanto à partida temos muito vento mas é vento mesmo de frente portanto a partir de até nos vai ajudar um pouco ali na nossa aterragem em direção a Quito o resto do nosso voo está bastante tranquilo e voltaremos então mais para a frente com com mais novidades aqui do nosso voo até já ok pessoal voltamos para só para mais um update aqui em relação ao nosso voo continuamos a sobrevoar o Peru mas não por muito tempo dentro de cerca de 2-3 minutos estamos a passar a fronteira em relação para o Equador aqui as montanhas já podem ver são um bocadinho mais baixas e bastante mais verdejantes também se calhar por causa disso mas temos aqui algumas no topo das montanhas alguma neve podemos verificar aqui nesta câmera aqui conseguimos ver perfeitamente muito bom acho que o jogo agora está com mais o Flywire está com câmeras para caraças espetáculo vou já deixar aqui uma para preparar para a nossa aproximação aqui a dizer esta mas estamos então no Flight Level 380 ainda não temos ora bem já passou agora deixa eu ver se confirmar se já temos aqui refresh mas ainda não deve estar para breve olha temos temos apareceu agora mesmo já aparece aqui no jogo também já aparece temos o metade das das 22 horas de 1 são neste momento 22 e 5 portanto 5 minutos atrás e este será o metade da nossa aterragem porque aqui só há metade de hora em hora temos então vento ainda do quadrado norte de 010 agora não é perfeitamente alinhado com a pista como estava antes 10 nós e lá está algumas nuvens um ciclo de 3 de 3.000 pés portanto muito muito simples em princípio as conexões de matéria estão realmente boas aqui em Quito 19 graus de temperatura uma temperatura agradável apesar de 2.400 metros de altitude também lá está estamos na linha do Equador portanto se tivéssemos mais baixos teriam calor dos diabos com certeza 19 graus bem agradáveis e o QNH 1021 aqui em Quito no Equador previsão para começar a descer top of the center às 22 e 21 vamos tentar vamos cumprir o top of the center aqui do jogo a ver se ele funciona direitinho lembramos que antigamente não funcionava muito bem portanto vamos ver se agora funciona ora 22 e 21 22 e 20 ele está bem indeciso 20 e 21 portanto daqui a mais ou menos 15 minutos já que estamos aqui vamos já por aqui preparar aqui a aterragem e por aqui no menu a performance para a aterragem pela R pela performação RNP a whisky da presta 36 portanto o QNH é 1021 como tínhamos visto temperatura 19 graus vento então temos 10 a 10 nós altitude de transição eu creio ser os 18 mil mas eu vou confirmar aqui além de 18 mil mas a partida eu não vou não vou duvidar disso vamos confirmar aqui na carta está aqui transição altitude 18 mil portanto está certo e os mínimos neste aeroporto para esta aproximação que estamos aqui a fazer são de 8300 pés portanto vamos por aqui 8300 está perfeito pronto temos ali a aproximação para já estimada depois vai rodar com certeza muito bem temos então aqui o nosso o nosso o nosso update aqui feito os nossos 157 passageiros de um máximo se não me engano 176 estão aqui a calmamente a curtir o seu aqui a apreciar o seu voo podemos até olhar aqui que estão eles todos sentadinhos alguns lugares vazios como podemos ver aqui eu acho que até escolhi o havia um errado porque não está só tem 4 lugares vazios devia estar bem mais mas pronto já foi erro meu não interessa isto é só para queira ler muito bem é aqui do meu do pack x da minha aplicação que eu tenho voltamos então quando começarmos a descer nessa uma kit para já acho que não há muito mais a dizer temos vento diferente conforme tínhamos previsto o 22 nós nada especial faz-nos aqui não estar assim muito rápido e a nossa velocidade está em ponto max 784 785 vai variando e o nosso voo vai com 1 hora e 19 neste momento voltamos então para aqui a 12 ou 13 minutos mais ou menos para começar a nossa desceria em relação a quito até já ok pessoal voltamos e voltamos de vez para a aproximação então a quito no equador temos então a aproximação por rnp whisky da pista 36 vamos olhar aqui para a carta porque já não nos falta muito para o nosso top oficente vocês podem ver faltam cerca de 20 milhas náuticas está ali a setinha vamos só verificar qual é a primeira restrição que temos eu vou me preocupar aqui com um perfil vertical desta aproximação por rnp que está aqui nós vimos portanto vimos aqui deste ponto que é tom por aqui a forta até ao ptec depois está aqui fora do mapa isto é basicamente uma parte independente depois por aqui a fora por esta curva passamos aqui à volta deste monte e aterramos então aqui na pista 36 a primeira restrição é 11.200 aqui do perfil vertical aqui no Quebec Mike 033 que é este ponto aqui temos que estar a 11.300 neste ponto antes de começar ali a curva para o eletivo portanto 11.200 é isso que eu vou preocupar neste momento vamos já colocar aqui os 11.200 já em preparação para a nossa descida e vamos utilizar aqui obviamente então como tínhamos indicado o V-Nave do avião cerca de 10 milhas náuticas vamos já pôr os nossos passageiros para os nossos passageiros sentarem porque vamos começar a descer e isto é tenebroso olhem para a quantidade de montanhas que temos aqui à volta e nós vamos ter que aterrar para vamos ter que começar a descer em direção a estas montanhas o que é assim um bocadinho assustador já detectamos aqui o VOR de Quito eu aqui do lado do VOR 1 eu coloquei o ILS a frequência de ILS para me auxiliar um bocadinho quando estivermos mais próximo do aeroporto não temos tráfego nem não temos controle aéreo temos tráfego em Quito neste momento que está a levantar boa neste avião aqui da KPLM este Boeing 777 e nós estamos aqui de sul para norte o nosso Latam Equador acho que penso que é lá no Equador se não estou em erro o call sign 2088 já partimos aqui de Lima e vamos agora aterrar aqui em Quito o outro avião já está a levantar então não tenho que me preocupar com isso muito bem o que tenho que me preocupar agora é começar a descer assim que o nosso avião passar ali aquela setinha branca devemos agarrar então aqui no botão para cima para ele começar a descer em modo decente quase quase agora é uma diferença aqui de Boeing o Boeing é automático este não tem que ser aqui a colocar quase alguma turbulência aqui está mal em cima das nuas não tenho esta mãe está siga já estamos ali o green dot que nos diz a altitude que nós devíamos estar ou seja começamos a descer ligeiramente mais tarde mas não tem problema ele já vai apanhar ali o green dot não se preocupem quando ele começar agora aqui a descer a série entretanto vamos pedir aqui só o metar atualizado se ele já estiver aqui disponível vamos ver a cada vez o marco sempre um bocadinho vamos lá então vamos esperar os ataques pegamos aqui a mensagem na companhia já listada esta vez foi rápido não foi como um bocado a ver se já temos então um metar de 22 ZUL 22 ZUL sim senhora perfeito é isso que a gente quer vamos já pô-lo aqui ao nosso lado vamos colocar o TICAS em modo below que é para detectar aviões mais mais abaixo ou seja bastante mais abaixo mas não necessariamente tão acima que não precisamos porque estamos a descer o avião vai manter-se neste range aqui e pronto é isso que a gente vai fazer agora será que aquela montanha ali no fundo é tal que nós vamos contornar não faço a mínima ideia tem aqui várias montanhas muitas nuvens epá muito bonito aqui vários vulcões não sei se são ativos mas tem aqui vários vulcões estamos praticamente no Equador ou melhor estamos no país Equador mas quer dizer a sobrevá a linha do Equador estamos ligeiramente a sul da linha do Equador neste momento nosso avião ainda não aparece aqui na carta já estamos bem longe aqui deste ponto bem longe de aparecer aqui é o que eu quero dizer muito fixe este lado também tem montanhas bem interessantes mas mais nuvens até muito engraçado estou a gostar desta próxima sessão já pelo próprio perfil meteorológico está assim com estas nuvens baixas que estão bem interessantes fantástico o trabalho aqui do Flight Simulator na meteorologia muito bem previsão de aterragem então para as 22h42 UTC ou seja 17h42 hora local são neste momento 17h23 aqui em Equador ou seja cerca de quando é que eu disse que era 42 cerca de 20 minutinhos para aterrarmos aqui como não temos a restrição deixem-me ver se temos aqui alguma restrição de velocidade mas não nos fala aqui de restrições portanto ah não tem ali temos de estar a máximo 230 ali no clipec mic 040 portanto vamos tentar cumprir isso na verdade vamos tentar mais ou menos no Flight Level aos 18 mil pés estar a 250 da velocidade porque é 10 mil pés acima do solo portanto acho que até era importante fazermos isso o que eu vou fazer agora é que em vez de permitir o avião estar em Managed Speed isto é um bug já o Phoenix também tem que tem demasiado drag o avião perde bastante velocidade que o ano não devia vamos tentar manter-nos aqui nos 290 indicados para já e ele pelo menos uma diferença que tem em relação ao ao Boeing é que ele consegue manter o V-Nav Path o perfil vertical mesmo com a velocidade sem serem em Managed Speed portanto vamos aumentar aqui um bocadinho a velocidade agora e continuar a descer em direção aqui a kit temos aqui a restrição acima e realmente tem razão porque eu aqui estava aqui um bocadinho desatento aqui temos que estar acima dos flight level 190 até o ponto uptech e depois também continua 190 só assim até o uptech depois a partir do uptech é que podemos descer para os 14.900 depois 13.700 12.800 ou seja basicamente o que está aqui é a altitude mínima que temos que estar se eu realmente prefiro não arriscar nisso eu vou pôr aqui os 19.000 pés neste caso um flight level 190 porque é realmente o mínimo que temos que estar ali no ponto uptech uptech peço desculpa neste momento já temos quase algumas montanhas à nossa altitude é fantástico eu vou diminuir aqui o som aqui do 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 FS realistic cá está assim um bocadinho alto pelo menos para este avião portanto vamos ali no green dot portanto tudo ok e estamos a cerca de 104 milhas do VOR kit que não é bem bem no aeroporto é um bocadinho ao lado para efeito aquilo que estamos a falar agora está perfeitamente ora bem o tamanho desta pista é de deixa-me confirmar aqui é bastante generoso ora seque-me 4098 metros ou seja é muito muito grande também é necessário para uma pista tão alta vamos colocar o autobreca em low e deixa-me mudar aqui a música e vamos colocar aqui vamos ver só onde é que vamos parar o nosso avião depois mas basicamente vamos aqui pela pista 36 provavelmente saímos na A2 ou na A3 na Alpha 2 ou na Alpha 3 eu diria Alpha 3 mais provável depois voltamos aqui para trás e vamos aqui para o terminal eu já estava a olhar para aqui e decidi que vamos para a posição 13 para dar aqui um bocadinho de azar um sorte pronto não estamos supersticiosos hoje vamos aqui para a posição 13 portanto muito simples depois da Alpha virar aqui à direita para a Juliet e sempre em frente posição 13 portanto é a mais simples possível não foi de propósito mas pronto olha calhar eu preciso pôr a 13 mas eu disse e realmente é bastante simples vamos por aqui a carta de toda aproximação RNP whisky pista 36 engraçado porque as pistas não é 00 mas sim 36 neste caso quanto mais alta aqui da região ainda bem temos aqui alguns temos esta montanha aqui a 15.336 15.266 621 eu suspeito que sejam esta e esta esta aqui será que são se já estou sendo demasiado otimista talvez não sejam ou talvez sejam uma aqui outra aqui e depois tem que ir uma de 14 aqui mais à frente não consigo vê-la mas será esta talvez depois temos a tal de 10.000 aqui no meio mesmo aqui no meio que é bastante engraçado a aproximação aqui e temos outra outra de 15.000 ali mais para a frente todas aqui são mais ou menos a mesma altitude bem interessante vamos continuar a descer na verdade não estamos no coiso portanto temos de estar aqui no apesar de porquê estamos de estar aqui no uptech temos de estar acima de flight level 190 portanto não vamos descer mais até passarmos este ponto e a partir daqui do uptech então podemos descer até 14.900 portanto assim que passamos aqui o uptech vamos continuar a descer ali está o green dot ali parou no 190 perfeito agora vou por aqui 14.900 oi é open climb que eu quero assim tá e vamos começar a descer aí está a green dot também começou a descer aqui conosco perfeito algumas nuvens o que torna a aproximação bem excitante neste aspecto uou que espetáculo não estava a contar com tantas nuvens pensei que ia ter um bocadinho menos entretanto vamos diminuir a velocidade para 250 indicados porque estamos neste momento já ao equivalente a 10.000 pés mais ou menos quase da altitude do nível do mar portanto vamos aproveitar para diminuir aqui a nossa velocidade usar aqui um bocadinho de speed break para não perder muito tempo na nossa descida porque já estamos a perder altitude em relação à altitude que devíamos estar estão ali 800 pés que estamos acima por assim dizer ora bem a altitude de duração aqui é 18.000 pés neste momento temos eu vou ver aqui no meu acráulado pessoa atmosférica 1021 para não tirar aqui a carta vamos colocar aqui os 1021 1021 está e aqui também 1021 não 1021 está agora sim a pessoa atmosférica local estamos nos 250 vamos então tentar recuperar aqui um bocadinho de terreno e recuperar aqui um bocadinho de terreno aliás o sábio máximo aqui é 230 no Quebec Mike 040 portanto vamos até descer para os 230 já vou pôr aqui de novo um pouco de speed break para perder aqui um bocadinho de velocidade estamos a 5 milhas depois do Quebec Mike 040 aliás o nosso avião já deve será que já está aqui está aqui olha isto aí está ele a aparecer cá estamos nós aqui próxima restrição de velocidade deixa-me ver se há mais alguma na verdade não há só temos esta 230 que vamos cumprir agora mas é continuar aqui a descer e rápido já estamos mil pés acima do que queríamos estar vamos nós então ver se recuperamos aqui um bocadinho de terreno porque realmente não estamos a conseguir para já se calhar ligando aqui um speed break ele aumenta o ângulo de ataque e conseguimos recuperar para aqui um bocadinho estas montanhas então passamos aqui por uma que é o nosso lado esquerdo e a outra do lado direito antes está por aqui à direita mas não está assim tão fácil de as ver neste momento e caramba temos aqui um vulcão olha que espetáculo porra que senhora este vulcão bem diminuir aqui a altitude para 13.700 também estava aqui divertido aqui olhar para o vulcão em vez de olhar para a minha altitude porque eu devia estar tenho que estar acima dos dos 13.700 aqui neste ponto e agora a partir daqui dos 12.200 portanto eu vou tentar até já vou já por aqui os 12.200 porque realmente nós estamos um bocadinho altos estava aqui a divertir aqui com a música lá está agora sim vamos recuperar porque ele diz-nos que vamos chegar aos 12.200 exatamente no ponto mínimo para 12.200 portanto nesse aspecto está ótimo estamos a deixar-se um bocadinho pesado mas não faz mal o avião aguenta-se está aqui a tal montanhinha aquele poiozinho que está ali à frente que nos irá atrapalhar 10.450 pés de altitude da altitude máxima espetáculo pô olha para esta aproximação tenebrosa muito bom fogo aqui estamos nós espetáculo terá aqui uns prince grins estará aqui para a cama interior novamente se eu conseguir quer ser para estes bugs manhosos ora aí está perfeito podemos ligar o speed break e podemos continuar a descer então a próxima restrição é 11.200 vamos lá aí está vamos então contornar aqui a montanha e sabem que mais eu vou já diminuir a nossa velocidade para a aproximação não quero arriscar aqui nem com o avião aliás vou ligar aqui o speed break para continuar aqui a descer e flaps 1 vamos a perder um bocadinho em relação ao título aliás o máximo é 180 ali podem ver o que vai que mais 034 realmente está ali na carta eu é que não vi bem vamos lá diminuir pesado agora para 180 está aqui na carta é realmente não é fácil de ver como é que mais 034 ali temos que estar no iltil a 10.300 bem que isto não é uma aproximação nada fácil digo já vamos já pôr aqui os 10.300 siga ah tá ah tenho aqui a restrição lá está tudo bem não tem problema nenhum flaps 2 e desligar então aqui o avião começa a continuar a descer pá está a perder aqui um bocadinho de terreno não tem assim grande problema mas pronto agora bem o aeroporto eu não tenho infelizmente não tenho um modelo acostumizado a este aeroporto é uma pena o aeroporto está aqui à nossa frente ali salvo erro esperem para isto isto é brutal nós estamos literalmente ao lado de uma montanha aqui para aterrar muito muito bom e vamos aí continuar a descer que estou aqui a comer de sono mínimo agora 9.233 para ser mais preciso vamos para aqui 9.200 para já e vamos ligar o trem de aterragem e pôr já a aproximação active approach phase agora aí está está pôr aqui em manage speed flaps 3 agora não me quero arriscar porque eu acho que estou demasiado alto ainda por cima e a partir daqui sabem que mais se calhar vou pôr piloto não vou porque eu não vejo a pista não sei onde é que ela está ah está aqui é isto aqui está aqui a nossa que a grande curva que eu vou fazer agora que espetáculo wow flaps full vamos lá prepara já para o avião completamente pronto para aproximação e vamos colocar então vamos para aqui para aproximar ora bem cabine está 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 speed brakes armed e começar a curva para a direita agora vamos só pôr altitude missed approach isto seria o copiloto mas não temos com o piloto vai ser assim vamos lá continuar a descer então tentar manter aqui a manter aqui o path direitinho a pista está aqui à nossa esquerda difícil de ver está ali vocês podem ver ali acho que esta câmera aqui vai me deixar ver um bocadinho melhor wow brutal esta aproximação estamos um bocadinho altos isso sim é um problema vantagem aliás havia três brancas e uma vermelha estamos um bocadinho altos é para esta desfiladeira aqui que louco ok duas brancas duas vermelhas estamos perfeitos estamos alinhados com a pista praticamente a curva vem assim um bocadinho larga demais vamos corrigir aqui um bocadinho mas não faz mal também corrigir em termos de altitude porque temos três agora estamos a seguir as papis temos três vermelhas uma branca pessoal das aproximações mais fixas que eu já fiz muito fixas mesmo um bocadinho altos infelizmente não tenho o modelo customizado neste aeroporto é a versão original do jogo 500 100 minimum parecia que faltava alguma coisa tão bem tê-los da terragem não é 300 está este fazer tudo ao mesmo tempo sem copi-lo até é complicado será que este aeroporto até já está acostumizado do jogo de origem não sei 100 ok estamos um bocadinho altos mas não faz mal 30 20 retard 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 11 12 12 12 12 13 8 12 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 20 19 eu já vos mostro a carta no final tenho que ligar até já a APU porque senão não vou parar o avião no sítio com a APU ligada até posso ligar aqui as luzes para não encandear ninguém aqui no terminal, porque a porta 13 é esta aqui mesmo em frente e realmente, eu acho que este aeroporto já vem da origem customizada do jogo, porque eu não tenho nenhum modelo, nenhum modo, e ele já está aqui olha aí, com o aeroporto internacional Mariscal Sucre de Quito posição 13 há de ser então esta primeira aqui mesmo em frente que era a posição que a gente queria portanto, perfeito também o menos importante neste voo é esta agora aqui o táxi que é simples, o resto do voo valeu muito a pena aí está eu só quero ligar a APU também daqui a nada vamos só parar o nosso avião tá ok parking brake set ligar a APU perfeito agora sim ligamos a APU desligar os motores motor 1 unlock desligar aqui desligar aqui o radar meteorologia desligar o predicted wind shear e podemos até já utilizar os nossos passageiros a levantar sítulos off ground power on não se quer ficou assim um bocadinho psicadélica hoje eu realmente estou assim um bocadinho um bocadinho excitado com a música hoje mas pronto agora bem off 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 beacon off ground control on e alderal exato tom off pronto está bom já podemos mandar aqui os nossos passageiros sair vamos então chamar aqui o portão acho que está para fazer aqui aqui onde é que acho que aqui exatamente serviços temos então manga de embarque o gerador porta de carga e veículo de bagar tudo aqui porta de trás não não é preciso nem o catering que está o último voo do dia não está tudo em ordem vamos lá ver se isto fica tudo direitinho lá fora e agora está e não é que fica olhei já temos ali ground power já temos ali a portinha a abrir e temos a manga também já está a chegar aqui ao nosso avião espetáculo espetáculo minha senhora é muito bom oi oi hora está para a frente mas não vai mal deixa eu ver se como é que é vista lá do cockpit no momento quando isto se lembra de ir para o cockpit é tá ótimo é assim mesmo e que caramba entra no cockpit e tudo mas pronto o sol está feito foi um voo muito muito interessante eu gostei imenso esta aproximação das melhores lojas ou se não é mais divertida que eu já fiz de sempre muito muito fixe espero que tenham gostado deste vídeo tanto como eu um abraço a todos e até uma próxima e se você fizer um abraço a todos e até um abraço a todos e até um abraço a todos e até um fim